E a Defensoria Pública de Prudente realizou hoje, se reuniu com representantes da sociedade civil para ouvir as demandas de vários setores. As reivindicações apresentadas irão direcionar o atendimento da instituição nos próximos dois anos. Dar ouvidos à sociedade civil. Esse é o objetivo da conferência da Defensoria Pública. Profissionais da área e representantes da comunidade se uniram para dialogar sobre temas como idosos, mulheres, movimento negro, situação carcerária, meio ambiente. Estou representando aqui a rede pró-animal Prudente. O presidente Prudente nunca teve política de proteção animal. E agora pela primeira vez está acontecendo isso e a Defensoria está sendo um recurso, uma peça fundamental nisso. As reivindicações e problemas que precisam de atenção foram discutidos em grupos específicos nessas mesas redondas. Depois que os participantes terminarem os debates, eles voltam para cá e vão colocar aqui as propostas que foram discutidas. Para se ter ideia do que cada tema desse representa, é só a gente voltar o olhar para o número de atendimentos feitos pela Defensoria Pública aqui em Prudente no primeiro semestre desse ano. Passam os 4.500. Essa coleta de informações feita por 11 defensores vai ajudar a definir como será a atuação do órgão nos próximos anos. Aqui as propostas entram em conferência para serem escolhidas e levadas posteriormente a todo o Estado. É justamente por isso que a gente tem espaços como esse, para dentro das possibilidades a gente conseguir filtrar da sociedade civil as demandas que são mais urgentes e onde a gente tem que concentrar mais energia para que a gente consiga aos poucos ir implementando essa nossa atribuição que foi designada pela Constituição. Segundo a organizadora do ciclo na cidade, ter a participação da sociedade é fundamental para a melhor resolução dos casos apresentados. É uma instituição que se volta realmente para buscar o direito e lutar pela população carente, vulnerável e excluída. Então esse é o momento máximo da Defensoria, porque é um momento de encontro com esse público, com os nossos usuários, com as pessoas que justificam nossa existência.